I'd rather be working for something than pray for me Ai, Damon, o que é? Achamos o Mikael O que? Como? Não sei, acho que é coisa da Catherine O plano tá andando Viu? Eu disse que dava conta Anda, chuta, berra, grita Eu sei que tá ensaiando o sermão o dia todo Não vou gritar com você Por que não? Eu fui pelas suas costas, libertei o Stefan E quer saber? Deu errado Ele tá ainda pior do que antes, só que agora Ele tá do nosso lado Eu não tô zangada, tô cansada Sai, eu quero deitar Acho que a arma do Mikael é uma estaca Porque ele falou alguma coisa Ela deve ter sido feita do carvalho branco antes dele ser queimado Então eu tinha razão No fim de tudo, a parede nos levou ao Mikael Ai, nos levou a mais do que isso Acho que trouxe a Rebeca pro nosso lado Mesmo? O que descobriu dela? Que ela é só uma garota Que perdeu a mãe muito cedo E é capaz de amar desesperadamente Mesmo que isso a consuma Olha, no fim das contas Não tem nada mais importante do que um laço familiar Devia dizer isso ao meu irmão Eu não tô zangada por você ter soltado ele, Damon Acho até que é você quem vai salvá-lo dele mesmo Não vai ser porque ele me ama Vai ser porque ele ama você Posso contar o resto da manhã? Claro Não tem nada mais do que um homem que eu conheço Eu não tenho nada mais do que um Então se eu fosse você Eu tenho um pequeno problema Não tem nada mais do que um homem que eu conheço Não tem nada mais do que um homem que eu conheço Quando a gente for que ele me conheço Eu tenho um pequeno